Bom dia, aqui tá o nosso café da manhã, um omelete com queijinho por dentro, uma fatia de queijo. Esse omelete tem dois ovos, os temperinhos e hoje eu coloquei um pouquinho de chia. Aqui tá o cafezinho, sem açúcar e adoçado somente com canela. Esse é o segundo café da manhã nosso. Oi pessoal, voltando aqui pra dizer pra vocês, hoje meu chazinho tá aqui à frente, ele é de hibisco, confesso a vocês que eu não gosto muito dele. Vou tomar de copinho em copinho, ele tem meio copo aqui, mas eu fiz ali pra passar o dia, vou tá tomando agora, nesta hora, antes do almoço. E os meus três copos de água na parte da manhã já está pago, e o de vocês? Olá, voltamos aqui mais uma vez. Agora é a hora do nosso almoço. Eu fiz hoje três ovos mexidos, coloquei os temperinhos, coloquei um pouquinho de alho, né, são feitos na banha. E aqui tem saladinha de alface com repolho. E ela tá sendo temperada com limão, azeite e sal. O sal é o menos possível que você consiga comer, porque senão não vai adiantar, né, tomar bastante água e o líquido vai ficar todo retido, por causa do sal. Tá aí o nosso almoço, vamos aproveitar no nosso segundo dia da nossa dieta do ovo. Enquanto os ovos tá ali cozinhando, vai demorar um pouquinho, eu vou tá conversando alguma coisinha com vocês. Oi, eu apareci aqui agora, antes só falando, né, mas quero dizer pra vocês que estou bem. Não senti tontura nenhuma, não senti fraqueza nas pernas, tô tranquila. E agora já são sete e dez da noite e eu vou jantar agora por jantar, porque se não fosse assim tão restrito, né, essa dieta, eu ficaria sem janta. Mas como eu só almocei, né, e eu tinha garantido pra vocês que eu não sentiria fome, e eu não estou sentindo fome agora. Hoje eu já bebi muita água, fez muito calor aqui hoje, já tomei o chá de hibisco, fui várias vezes ao banheiro, como é normal, né, de liberar o líquido do organismo. E tô bem, não senti dor de cabeça, não senti fome, horas nenhuma. Vontade de comer, senti? Senti. Senti vontade de comer o que eu como no dia a dia, né, mas aí só tem, mas amanhã passa tranquilo, ainda mais um dia. Amanhã tem o bifinho, né, de frango, que eu já tô pensando nele, porque eu tô com vontade mesmo de comer carne. Ovos é bom, bom demais, mas a hora que fica sem a carne, parece que os ovos já não ficam lá essas coisas mais, né. Como eu coloquei ali dois ovos pra cozinhar, vou tá comendo esses dois ovos cozidos e com saladinha de alface com repolho. Hoje eu tinha pedido pro meu esposo pra comprar a couve, e ele foi lá no supermercado e não achou, em lugar nenhum lá. Mas quem sabe amanhã a gente acha, né, se achar a gente já compra. Se não, só quando tiver mesmo, que aqui tem esses probleminhas, quando a gente quer uma coisa não tem. Quando a gente precisa de comer uma coisa, tem que esperar o dia que achar pra comer. Essa é a realidade daqui. Mas, devagarzinho, nós vamos levando, quebrando as barreiras que tem em nossa frente. Pra vocês que estão seguindo a dieta, parabéns, mais um dia cumprido, né, eu não sei se vocês começaram hoje, se começaram ontem. Mas que almejam, né, o que vocês tanto desejam, que é perder peso. Ou dar uma sacudida na dieta, se cada dia esteja estabilizada. Eu tenho que comer que eu já perdi algum quilinho, porque a parte da barriga de cima, no estômago, já murchou. Murchou bastante. E sempre murcha, né, a gente quer ver, mal tá comendo gordura, não tem massa nenhuma, então tem mesmo que murchar. Eu, hoje eu bebi muita água, mas eu ainda tô com sede, eu não sei até que horas que eu vou beber tomando água, hoje. Porque ainda tá calor, apesar de ser mais de sete horas, ainda tá calor aqui. Mas, quanto mais água beber, melhor é, né, o complicado é cair no banheiro toda hora. Mas é pra isso mesmo, né, que a gente toma bastante água, já pra ir ajudar a lavar por dentro o organismo todo. E ajudar nos rins, que é muito bom também. E agora, daqui a pouquinho, já saem ali os meus ovinhos, que estão ali já perdendo a água. E eu mostro pra vocês a minha janta. Aqui a minha janta. Foram dois ovos cozidos e saladinha de repolho com alface. Eu joguei por cima dos ovos um pouquinho de azeite e sal. Mas, vai ficar saboroso. Vamos estar aqui comendo agora. Tá bem quentinho o ovo. Hum, tá bom. Mas, fome, fome não tem. Uma saladinha. Muito bom. Dei aqui uma pausinha pra estar comendo, né. Aí, já comi tudo. Ficou só, igual ontem, só caldinha da salada, que é limão, azeite. E alguma água que só surge mesmo, né, das cores que foram lavadas. Mas, já jantei, já abasteci, né, o organismo. Mas, é, fome. Hoje, não sei se eu vou sentir nem amanhã pela manhã, porque tô bem cheinha ainda. Ainda bem, né, bem saciada. E é isso. Mais um dia da nossa dieta. Mais um dia do nosso desafio, né. Segundo dia. Hoje é uma sexta-feira. Né, já são agora sete e meia da noite. Eu vou estar liberando esse vídeo agora pra vocês. Pra vocês estarem acompanhando o meu dia a dia. Então, hoje foram, no mínimo, seis copos de água. Quase um litro de chá de hibisco. Eu já tomei agora, em a pouco, mais um pouco. Porque eu tomava de pouquinho em pouquinho. Mas, eu tomei bastante. Eu deve ter tomado quase um litro hoje. E, tomei café da manhã, almocei e jantei. E hoje, teve até umas tentaçãozinhas. O Alejandro pegou minha vasilhinha de chocolate. Que eu tenho um chocolate ali amargo, guardado. Meio amargo. E que, de vez em quando, quando dá vontade de comer alguns doces, eu tenho ele lá. Ele chegou perto de mim com a vasilhinha e perguntou se ele podia comer. Comeu. Comeu o restinho que tinha lá. Os quadradinhos lá guardados. Aí, ele saiu. E me ligou e perguntou se podia comprar coxinha. Eu falei que não, porque tava na hora do almoço. Aí, ele falou assim, não, eu compro e levo pra ir. Mais tarde, eu como. Só que ele não achou a coxinha, não. Mas, depois, trouxe pão. Aí, já fez sanduíche à tarde. Já comeu. Já fez suco de laranja. Aí, os almoços e as jantas dele são sagradas também, né? Comeram. Aí, tem ali a janta deles ainda pra arrumar. Só esquentar também. Já tá tudo pronto o almoço. Eu não faço janta todo dia, não. Faço todos os dias. O almoço. Café da manhã, o almoço. Aí, lanche eu sempre tenho pronto. Igual eu faço um tabuleiro de bolo. Aí, dá pra muitos dias. Enquanto tem bolo, tem lanche. Aí, eu faço as bolachinhas. Que, enquanto tem, tá comendo. Tem bolacha de sal. Então, o que eles querem comer na hora do lanche, eles têm lá pra comer. Aí, acaba um e eu faço o outro. Mas, é sempre assim. Pra eles, não tá faltando nada. Eu, pra mim, que eu tô na dieta do ovo, né? Tá tranquilo também. Mas, é isso que eu tenho pra vocês. Boa sorte. Que vocês consigam esse segundo dia do desafio também. Como eu consegui. Saudável, sem sentir nada. Se sentir tontura. Ou sentir fraqueza. Pare com ele. Comece a comer uma coisa mais sustentável. E se sentir muita vontade de comer. Mas, muita vontade mesmo. Que vê que não consegue contornar a situação. Come. Pelo menos, prepara o seu psicológico pra próxima vez, né? Porque pode acontecer também da vontade ser tão grande. Que a pessoa imagina que seja fome. E sendo que não é. Mesmo vontade de comer. Né? E, pra isso, temos que trabalhar bem com o psicológico. Tipo assim, fome é uma coisa. A vontade de comer é outra. E que vocês consigam também esse segundo dia. Que amanhã é o último dia do nosso desafio. E depois nós vamos estar pesando pra ver quanto perdeu. Em gramas ou em quilos. Não sei. A primeira vez eu perdi três quilos. A segunda eu perdi um. Dessa agora eu não sei quanto que eu vou perder. Né? Que vocês fiquem com Deus. Boa sorte pra todas vocês. Boa sorte pra nós. Né? E até amanhã. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhem. Pra estar nos ajudando. E se inscreva quem não é inscrito ainda. Fiquem com Deus. E até amanhã. Fiquem com Deus.